Fala, grande YouTube! Meu nome é Guilherme, Guilherme aqui, e assim, gente, galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0, e nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês o melhor jeito de como vocês podem desbloquear as camuflagens do Warzone 2. Eu sei que muita gente sonha em ter aquela gold, platina, poliatômica, oron, e sim, tem como você conseguir, é um pouco difícil, mas se você tiver muito foco, determinação e um pouco de tempo livre, você consegue. E aqui eu venho trazer pra vocês as melhores dicas pra você conseguir fazer isso, beleza? Então caso eu te ajude e você gosta desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal caso seja a sua primeira vez aqui, e é isso, deixa o like, bora pras dicas! E a primeira dica que eu venho trazer pra vocês é como vocês conseguirem passar as armas muito rápido, beleza? Porque parte dos desafios você vai ter que upar a sua arma, sim, a arma geralmente vai ter que estar nível máximo pra você conseguir desbloquear o último desafio pra você conseguir fazer o desafio pras camuflagens. Então é um pouquinho chato, sim, é um pouquinho chato, você tem que upar sua arma primeiro, e tem vários jeitos de upar sua arma, tanto no DMZ como no modo Battle Royale normal tem como você upar sua arma muito, muito fácil, tá? Eu posso citar alguns, como por exemplo a vocês que já fazendo contrato, matando os bots no DMZ, que dão alguns certos níveis de XP, mas se você quer ver um vídeo detalhado completo de como você pode upar sua arma muito rápido, depois desse vídeo, aqui no card tá aparecendo um vídeo de como você pode upar sua arma muito rápido, esse vídeo não conta glitch nem nada, então você vai conseguir upar sempre sua arma, sempre que você precisar desse vídeo, beleza? Então é isso, bora pra próxima dica. E bom galera, a segunda dica que eu vim trazer pra vocês é sobre os desafios, beleza? Porque cada arma tem seu desafio específico, beleza? Então aqui agora é a hora de a gente analisar os desafios de cada arma, porque não é simplesmente você só entrar na partida e jogar com ela que você não vai desbloquear, tá? Tem coisas específicas. Então eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, entrando no meu armamento, e eu vou pegar algumas armas de diferentes classes. Eu vou primeiro pegar uma SMG, por exemplo. Pra mim, desbloquear a primeira coisa dela é o seguinte, suba ela pro nível 2, né? Obviamente, como eu falei, você tem que subir a sua arma pro nível máximo primeiro, tá? Tipo, cada um desafio vai liberando. Tipo, aqui é nível 2, aqui é nível 7, aqui é nível 13, e aqui é nível 18, beleza? E aqui o nível, é você depois que você já tiver completado tudo isso, você já vai conseguir desbloquear a gold. Mas tá, quando você chegar na primeira coisa, nível 2, aqui você tem que obter 50 baixas com essa arma. Então é literalmente você só jogar e fazer kill. Só lembrando que os bots do DMZ não contam pra essas kills, beleza? A única coisa que conta são players. Tem players no DMZ? Tem, só que são mais difíceis e mais reduzidos. Então, eu recomendo vocês seguirem a próxima dica que eu já vou passar pra vocês, beleza? Então tá, depois que a gente fez lá, beleza, 50 kills, a gente vai passar pro próximo desafio. Que é obter 10 baixas duplas. O que significa baixas duplas? Significa que você tem que matar dois caras muito rápido. O terceiro é obter 50 kills usando o supressor. Eu recomendo vocês sempre darem uma olhada aqui, porque se ele tá aqui, ó, supressão de som, esse daqui é um supressor, beleza? Então tá. E o nosso próximo desafio, depois que você colocar um supressor, você tem que pegar mais 50 kills. Depois, eu recomendo, se você já upar a arma tudo de uma vez, você coloca um supressor na arma e faz esses dois desafios juntos. Porque se você estiver usando um supressor e fazer kill, os dois desafios vão contar ao mesmo tempo, beleza? Então é bom você analisar esses desafios. E o próximo é obter 10 baixas com tiro livre usando a Louchman Sub, beleza? Então, o que é tiro livre? É você não puxar a mira, né? E você tá com a arminha assim, você só sai atirando, você não precisa fazer assim, entendeu? Então é mais de boa. Você não precisa se liberar desse daqui, você libera o desafio do Gold. Que é obter 3 baixas sem morrer 10 vezes, beleza? Então é você matar 3 inimigos sem morrer. Só lembrando que se você vão supor, ah, eu matei 3 e não morri, daí eu matei mais 3 e não morri de novo. Eu só continue, viu? Ele já vai contar duas aqui, beleza? Então esse daqui é mais de boa. E por que eu tô dizendo isso? Porque cada arma tem seu desafio diferente, beleza? E a platina é a mesma coisa também, né? Você vem aqui, depois que você completar a Gold, só que é o seguinte, pra você desbloquear a platina, você tem que vir aqui, ó, e desbloquear a Gold, todos esses desafios diferentes, em todas essas SMGs, né? Na verdade, não em todas, mas sim numa específica, né? Eu acabei tirando aqui, mas numa específica. Que no caso, aqui, ó, tá aqui, ó, você tem que ter 8, né? Então você vai ter que pegar a Gold em... Sério, é difícil. Você vai ter que pegar a Gold em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelo menos em 8 SMGs aqui. E depois que você conseguir, você vai vir aqui, você vai ter que fazer o desafio de platina também pra cada um individual, que obtém a 10 e 25 baixas a longa distância com o Launch Man Sub. Isso é só você matar o cara de longe, beleza? Aqui, depois que você desbloqueou a platina e daí pra todas as outras armas, sim, você vai... Depois você desbloqueou a Gold pra cada uma, e depois você vai ter que desbloquear a platina pra cada uma. A Poliatômico é mais complicada. Porque você não tem que ter só, simplesmente, Gold em todas as SMGs e depois platina em todas as SMGs. Você tem que ter platina em todas as armas do jogo. Você tem que Goldar e platinar todas as armas do jogo. Depois que você conseguiu, você vai ter o desafio do Poliatômico, que daí você obtém a 25 baixas, com a Tinha na cabeça e o Launch Man Sub. E depois você vai pegar a Poliatômica em todas as armas, no mesmo estilo da platina. Depois que você conseguiu pegar o Poliatômico, você vai desbloquear a Oreo. A Oreo daí você desbloqueia pra todas as camuflages, beleza? É só você concluir todos os desafios da platina, que você desbloqueia todas as camuflagens pra todos da Oreo. E, que nem eu falei, é bom você analisar o desafio. Porque uma SMG, por exemplo, você pode vir aqui e ser um desafio diferente da TAC, por exemplo, né? Que aqui é a TAC V. Que o meu desafio é, por exemplo, aqui, ó. Sub nível pro TAC 2, depois 50 baixas. Isso daqui continua igual. Baixas duplas continuam igual. 50 baixas aqui, ó. Já é outra coisa. Lá era com supressor. Aqui você tem que tá mirando, com a aim puxada. Você não precisa tá com uma mira equipada, mas você tem que tá com a mira puxada. E a próxima, 15 baixas com tiro livre usando a TAC. Mas a mesma coisa é não mirar. E depois a Gold, todos os desafios aqui são iguais, beleza? De todas as outras. Então, dá uma olhada, porque sempre vai mudar algum desafio ou outro pra cada arma. Aqui é 30 baixas, já não é 50. Aqui é 25 baixas mirando. Aqui é 10 baixas com tiro livre. E aqui é 40 baixas com acessórios duplos, né? Que significa esse daqui, ó. Significa duplos aqui. Então, mano, sempre olhe os desafios. Essa é a primeira dica que, bom, vale muito a pena vocês saberem. E agora é a hora de vocês saberem como analisar esses desafios e aplicar ele muito bem. Mano, muitos desafios são meio chatos de fazer, tá? Como, por exemplo, esse desafio aqui, que é baixas duplas. Mano, baixas duplas é muito difícil você conseguir no DMZ. Porque é muito mais difícil você encontrar players no DMZ, no caso, né? Você só vai encontrar bot e bot não conta pra esse desafio. Então, a minha dica é analise os desafios pra fazer no modo certo. Se aqui eu preciso matar dois caras juntos, o que eu preciso fazer? Qual que é o modo que é mais fácil pra mim achar dois caras juntos? Quarteto. Então, quarteto tem dois caras no mesmo time. Se eu encontrar um quarteto, eu posso simplesmente dar a soja de conseguir matar dois de uma vez muito rápido. Então, esse desafio, analise, mano, analise todos os desafios. Dê uma olhada pra ver qual que se encaixa, qual que seria o melhor modo pra se encaixar. Olha certo os desafios da sua arma pra você ver se realmente vale a pena você ir na solo dupla ou squad, beleza? Por exemplo, um desafio é arma apoiada. Tem esse desafio. Você pode fazer ele no DMZ e ficar perto daqueles lugares de distrações. Que quando os inimigos forem lá extrair, você já vai estar com a arma apoiada lá mirando. Então, são desafios que você tem que ver certinho o jeito que você tem que fazer e a partida que você tem que fazer. Mano, então a minha próxima dica é formar times. Sim, formar times. Porque no Warzone, geralmente, a gente pega e sozinho é muito complicado. É difícil mesmo conseguir fazer alguma coisa, um desafio, sozinho. Principalmente um desafio dessa tanta magnitude. E um jeito muito fácil da gente conseguir fazer isso é formando times. E geralmente muita gente não tem amigos ou não tem pessoas pra você formar time pra upar arma. Geralmente você tem amigo, mas, ah, não quero upar arma. Mano, eu venho facilitar a vida de vocês. No primeiro link da descrição vai ter o servidor Discord no canal. Lá, geralmente, a galera se une e se encontra muito pra fazer desafios, pra jogar junto, formar times, conversar comigo e tudo. Fazer aquelas plays muito legais e divertidas. Então, se você quer algum amigo, quer ajuda pra fazer alguma coisa, clica no primeiro link da descrição que vai pro Discord do canal. E depois que você entrar é só ir na aba, se registre, clicar no emoji da sua plataforma e ali você vai ter liberado todos os bate-papos pra você conversar e jogar com os amigos lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês. E é isso, um grande abraço do Guilherme. Aqui tá aparecendo mais vídeos de Warzone, 2 dicas, caso você queira melhorar esse joguinho com mais de 20 vídeos de dicas lá pra vocês. E é isso, fiquem todos com Deus, deixa o like, se inscreve, valeu, falou e fui!